Olá pessoal, tudo bem com vocês? O programa da Tamir chegando mais uma vez e sempre trazendo informações para vocês. E nós continuamos no bate-papo com o pessoal do segundo simpósio internacional do agro no combate ao câncer na cidade de Cascavel, no Paraná. Eu já estou com a minha convidada, que é a Fabiana Caron, ela estará comigo após o nosso apoio cultural. Volto já! Oi gente, eu sou a Ana Castela e eu vim contar que está chegando a promoção Poupança Premiada Sicred 2024. Minha filha não esquece de guardar dinheiro, abre poupança no Sicred que é premiado, tem sorteio semanais durante o ano inteiro e no final do ano sempre é uma boada. Minha filha não esquece de guardar dinheiro. Para participar é simples, depositou, ganhou o cupom da sorte para concorrer. Faça como eu, bora poupar! De volta do nosso apoio cultural, então vamos conversar com a Fabiana Caron. Ela é presidente da Sociedade Brasileira de Psico-Oncologia. É isso? É a responsabilidade da menina, da loira. Isso mesmo, Tamiris. Do estado de São Paulo. Estado de São Paulo. Atende hospital, clínica privada. Isso. Atualmente trabalho, quer dizer, são 25 anos, mas estou num centro de câncer em Bragança Paulista, que é uma cidade próxima a São Paulo, e tenho o meu instituto, a minha clínica privada, meu consultório, onde eu trabalho com paciente oncológico e pacientes enlutados. E o esposo também é médico? O marido também é médico, professor na Unicamp, na Universidade Estadual de Campinas. Sempre passando conhecimentos. Sempre passando. Isso é bom. Muito bom. Agora, como que é você, o teu trabalho, o teu atendimento em relação ao câncer? Pessoas acometidas pelo câncer. Fala um pouquinho do seu trabalho. Fala. Então, a Psico-Oncologia, ela é uma especialidade da psicologia. Então, igual quando a gente tem na medicina o médico oncologista clínico, a gente tem, então, a psicóloga psico-oncologista, que é aquela que se especializa em pacientes e familiares com câncer. O nosso trabalho é estar ao lado do paciente, da família, durante a jornada oncológica que eles vão trilhar, que é aí, no mínimo, um ano, quando a gente tem uma perspectiva curativa, ou então, a longo prazo, quando se cronifica e não tem uma perspectiva curativa. E a gente caminha com esse paciente desde o início do diagnóstico, trabalhando a questão do impacto emocional que é causado tanto no paciente quanto na família, porque vem aquele baque, é como se um buraco negro se abrisse ali no chão. Então, o nosso papel é estar, neste momento, ali dando esse suporte para o paciente, para a família, e depois seguir com esse paciente durante o tratamento de quimioterapia, de radioterapia, sempre com qual objetivo? De preservar a saúde mental dele para que ele enfrente o tratamento e a doença da forma menos sofrida possível. Porque eu sempre falo que o sofrimento vai existir, porque é do humano. Mas, quando a gente está junto nesse processo, a gente pode minimizar o sofrimento. Informação pode salvar vidas. Vai ser o teu tema no simpósio. Sim. Então, vai ser uma abordagem, assim, bem direta e bem informativa. Isso. Isso mesmo. O que a gente... Qual que é a proposta da nossa mesa? É justamente desmistificar o câncer para que as pessoas se conscientizem da importância de fazer exames para ter um diagnóstico precoce e poder ter a possibilidade de cura. E aí, né, também diz, fala, mas e o papel do psico-oncologista nisso? Justamente, o que as pessoas têm? Qual é o sentimento? O medo. Sempre. Não vou. O medo prevalece? Exato. Não vou. Porque se eu tiver alguma coisa, então eu tenho medo, eu evito. E aí, o psico-oncologista, a gente trabalha de uma forma educativa, que a gente chama de psico-educação, para o quê? Para justamente desmistificar essa questão do medo, da insegurança. Medo do luto? Do medo da morte, das crenças, né? Tipo, histórias que às vezes as pessoas têm, histórias negativas com câncer. Então, de muitas perdas por câncer na família, de amigos. Então, o psico-oncologista, ele vai trabalhar na questão de conscientização e das crenças, que elas entram como crenças irracionais. Por quê? Porque se eu tenho medo e não vou atrás, quando eu descobrir, pode ser muito tarde para uma cura. E que muitas vezes acontece. E que muitas vezes acontece, que as maiorias encontram num estágio avançado, que a gente fala da doença. Agora, quando eu trabalho o meu medo, e quando eu faço dele, na verdade, um amigo, ele nos salva. Ele nos protege, porque o medo, ele está em tudo. Mas eu sempre falo, o que acontece, Tamires? Por exemplo, se eu estou no meio de uma avenida, muito movimentada, o que me faz parar, olhar para um lado, olhar para o outro, olhar para o semáforo e só atravessar realmente? O que me faz fazer isso? O medo de ser atropelada. O medo de ser atropelada. Então, olha como o medo, ele pode nos ajudar. Então, a gente trabalha a desmistificação para que o medo não atrapalhe as pessoas. Então, o câncer é o que a gente tem que falar. Se você for o mais rápido, se você fizer sempre os seus exames, você se descobrir, vai descobrir num diagnóstico muito pequeno. E aí sim, você vai poder ter a chance de cura. Então, é aquilo, eu tenho medo, mas eu vou, porque se eu achar algo, eu vou ter a possibilidade de ser curada. Então, a gente tem que pensar como se a gente estivesse no meio da avenida, atravessando a rua. Então, eu vou tornar o medo o meu aliado. Eu vou fazer com que ele me impulsione para frente e não que ele me paralise e me atrapalhe. E é verdade. Agora, Fabiana, e a fé? Onde entra a fé em tudo isso? A fé, ela é muito importante. Inclusive, nós temos já muitos estudos comprovando o quê? O quanto que a espiritualidade, e aí a gente fala de uma forma geral, o quanto que ela é benéfica, tanto para quem está passando pelo processo ou para quem não passa. É importante a gente deixar claro que uma coisa não substitui a outra. Claro que não. Então, assim, mas eu vou lá, eu rezo todo dia, eu faço promessa, eu vou na... Então, eu peço para Deus não ter câncer, isso não basta, né? E só isso não basta. Mas a fé, ela também te encoraja. E é verdade. Te impulsiona. A fé, ela nos move. Então, a fé, eu falo que Deus ou com quem a gente é conectado espiritualmente, ele vai interferir nesse processo de te fortalecer para você ir, para você fazer os seus exames, para você se cuidar, para se você notar alguma coisa diferente no seu corpo, você imediatamente procurar um médico de confiança, né? A gente também tem muito essa questão de não conhecer o nosso corpo e é muito importante que a gente conheça... Acho que a maioria... A maioria não conhece. Não tem essa preocupação. Não se toca. De se tocar, de se cuidar. E o quanto que é importante a gente estar olhando para o nosso corpo para a gente ir. Então, a fé, eu falo que ela também tem esse papel de te encorajar, de te impulsionar para que você se cuide, para que você vá, para que você... E até, inclusive, para que se você seja diagnosticado, ache um diagnosticado, ela faça com que o seu enfrentamento seja muito mais forte. Mais forte, com mais garra, com a vontade de ficar bem, com a fé que vai ficar bem, que vai melhorar. Que sempre fala, né? Eu tenho certeza, em nome de Jesus, que eu vou ficar bem. A gente ouve sempre muito isso. Amém? Sim. E é o que eu falo. E hoje a gente pode falar da fé cientificamente, né? Eu lembro, eu estou há 25 anos nisso, e era de um tempo que não se falava quase. Hoje não, hoje a gente tem pesquisa. Fé e ciência andam juntas. E a gente, inclusive, há dois anos atrás, foi publicado um tratado de espiritualidade em oncologia. Nossa! Comprovando, através de mecanismos cerebrais, o quanto que a fé, ela, na verdade, é protetiva. Ela protege o seu sistema imunológico. Ela faz com que, por exemplo, durante o tratamento, você tenha menos efeitos colaterais, que a sua imunidade diminua menos. Porque é isso, é mental. É o psicológico. É mental. E a fé, ela te dá essa fortaleza. Então, a gente tem hoje, cientificamente comprovado que a fé, ela é benéfica, não só no câncer. Mas em todos os aspectos da sua vida. Claro que, quando a gente fala de fé, é uma fé raciocinada, né? A gente sabe que tem outras questões relacionadas aí, até mais com religião, tudo. Mas vamos falar da espiritualidade, da fé. Você só tem benefícios com ela. Com certeza, eu acredito. Sim, eu também. Eu acredito. Você fala que eu sou muito amante a Deus. Não faço nada na vida sem conversar com Deus. Isso mesmo. Ele é o nosso melhor amigo e orientador. E é verdade. Você é mãe? Sou mãe. Sou mãe. E quando a gente é mãe, mais fé ainda. Aí a fé dobrada. Aí a fé dobrada, triplicada. Exatamente. É verdade. Sempre orando pelos filhos, orando pelo marido. Mas seus filhos é o tudo, né? É. Sempre. Eu vou te deixar bem à vontade para você deixar aquele recado para o pessoal de casa. Eu tive um prazer muito grande te conhecer. O prazer foi meu também. Grande profissional. Eu estou muito feliz de estar aqui no hotel. Eles estão chegando do aeroporto e eu estou aqui esperando para conversar com todos. Mas está valendo a pena. Assim vocês passam a conhecer um pouco dos profissionais que tem fora do Paraná. Que vocês encontram, é claro, lá no estado de São Paulo. Fique à vontade. E pela internet hoje também, né? Você quer deixar o seu endereço na internet? Eu falo que a internet é ótima porque nesse ponto que ela conecta as pessoas. E é verdade. Você tem Instagram. Ela nos conecta. Temos Instagram. Eu tenho um Instagram pessoal, Fabiana.caron. Mas a Sociedade Brasileira de Psico-Oncologia também tem Instagram. Tem site. Então, assim, apesar de estarmos longe, mas podemos estar próximos, né? Conectados. E é verdade. Então, é só procurar por ela e bater um papinho e deixar lá um recadinho para ela. Deixa um textozinho lá para ela. Quando ela tiver um tempo. Eu respondo sempre. Sempre. Aí, ó. Essa é uma profissional. Então, fica à vontade aí, Fabiana. Bom, o meu recado, né? Até pegando o link aí da nossa mesa, da informação, né? Informação que salva vidas. A gente precisa desmistificar o câncer. A gente não deve temer o câncer. Hoje, o câncer, se ele é encontrado precocemente, as chances de cura são altíssimas. Então, até fazendo um jogo de palavras, né? Aquele ditado antigo, ah, quem procura, acha. Eu sempre digo que quem procura, cura. Cura. Concordo com você. Esse é o meu recado. Obrigada. Quem procura, acha. Acha e pode ser tarde. Isso. Não é? Mas quem procura, cura. Que Deus abençoe. Amém. Obrigada, Tamir. Foi muito bom estar com vocês. Amém. Digo mesmo. Eu vou para o apoio cultural e volto já já, porque tem mais um profissional para o programa. Tchê, CTG Rincão dos Chetás te convida para a 5ª Costela ao Fogo de Chão, já tradicional no dia 1º de maio, a partir do meio-dia, no Parque de Exposições de Umarama. Apenas 50 pila por pessoa. E à tarde, uma domingueira, uma canuda para dançar umas quantas vaneiras com o grupo Cantor Tchê. Então não perca essa oportunidade. 5ª Costela ao Fogo de Chão do CTG Rincão dos Chetás. Você sabia que com apenas 100 reais você já participa da poupança premiada no Cicred? É isso mesmo. Você concorre a prêmios de 5 mil reais por semana, meio milhão em outubro e um milhão em dezembro. Com apenas 100 reais você vai participar de mais de 2 milhões e meio em prêmios. Isso mesmo, vem com a gente. Já de volta do nosso apoio cultural, em nome de cooperativa Cicred, quem coopera cresce. A nossa cooperativa é Válido Piquiria BCD Paraná, São Paulo. Sempre conosco e fazendo a diferença, né? Eu já estou com mais uma convidada. Vamos já saber de onde que ela é, aonde que ela atende. Eu estou assim, bem feliz. Eu estou igual uma criança quando ganha um chocolate, que faz muito tempo que ela não ganha um chocolate, ela fica feliz da vida. Eu estou assim, conhecendo grandes profissionais de outros estados, né? Clarícia, Clarícia Ramos, ela é presidente da Unacan. Acertei teu nome? Acertou. Então tá. Agora nós vamos falar um pouquinho a respeito do que é Unacan. Boa noite. Boa noite. Você está bem? Estou muito bem, graças a Deus. Estou muito feliz de estar aqui, porque a gente levar informação, chegar na cidade, que a gente tem essa força para poder falar, escutar e levar informação de qualidade. Essa é a nossa missão. A Unacan é a união e apoio no combate ao câncer de mama. Então nós somos focadas em levar informação de qualidade para a população. Através do que? A Unacan tem como missão capacitar voluntários e multidisciplinares para levar a informação e multiplicar informação de qualidade através da promoção da saúde, do diagnóstico precoce, orientar pacientes e seus familiares. Você atende a Wander? Nós atendemos em São Paulo, mas nós somos virtual hoje, porque nós estamos em todos os lugares fazendo o curso. O curso é digital, todo mundo pode acessar através dessa inteira informação do curso. Nós fazemos um encontro a cada bimestre e ele é toda noite de segunda-feira, o curso é online. Nossa, que bom! Nós estamos no primeiro módulo. Atinge milhares de pessoas. Sim, várias. E esse é o objetivo, é levar informação para que mais pessoas sejam voluntárias. Eu digo que eu posso cuidar de um paciente, mas se eu capacito a 10, eu vou cuidar de 100. Cada um, se eu cuido de 10, eu capacito 10 e eu vou cuidar de 100. Então, esse é o nosso objetivo, é levar a informação para quem pode multiplicar a informação. E é verdade. E as pessoas que estão ali com vocês, semanalmente, de que forma que elas estão recebendo todas as informações que vocês têm para passar, como você principalmente, que é uma grande profissional? Então, nós somos um grupo de mais de 150 profissionais, porque nós temos alguns módulos. Então, nós temos o módulo de saúde mamária, que é agora que a gente fala sobre a saúde da mama e aborda o câncer de mama. Depois a gente tem o curso de saúde... Não, desculpa. Agora nós temos o curso de comunicação com o paciente, que é um curso novo, que é administrado e coordenado pela Fabiana Caron, uma psico-oncologista, que inclusive ela deve ter dado já a palestra para vocês. Já, já falou com a gente. Ótima profissional. Ela é que coordena este curso e qual é o objetivo do curso? Também chegar mais perto do paciente, poder saber como eu vou falar com esse paciente, como eu vou dar notícia para a família, como eu vou fazer a família conversar entre ela, como eu vou fazer o profissional passar informação, coesa, enfim. Esse é um curso novo da Unacan, que vai ser lançado este ano, em 2024. Aí tem o saúde integrativa. A saúde mamária já estamos no nosso 27º curso. Nossa! São 23 anos de ONG. Somos pioneiros em capacitação de voluntários em São Paulo. Sempre foi em São Paulo e com a pandemia nos ajudou a expandir, a levar para outras pessoas. Depois nós temos o curso de saúde integrativa, que já está na sua sétima edição. O curso de políticas públicas voltadas à saúde da mama, ao câncer de mama, que está na sua segunda edição, terceira edição de Sucan Supa. E depois a gente vai encerrar com uma nova edição de um primeiro curso, que eu acredito ser o único, de navegação. Porque a pessoa, para fazer esse curso de navegação, ela vai ter como pré-requisito os outros quatro. Então ela vai aprender tudo o que ela tem que aprender durante o ano, para depois fazer a navegação de um paciente, a gestão desse paciente dentro do processo de tratamento. Agora, quem acompanha você na internet? São profissionais ou são pessoas comuns, vamos falar assim? Como que é tudo isso? Tanto que você, a tua mesa, que a informação pode salvar vidas, né? No simpósio. Sim. É isso, né? É isso mesmo. Informação, então, que pode salvar vidas. Como autoconhecimento pode salvar a vida da mulher no agronegócio. Que está você, o Lírio Cipriani, a Fabiana Caron e a Gislene Charaba. Isso, a Gi. A Gi, que é paciente e modelo. Então, você que fez essa mesa, você montou esse grupo. Sim. Que interessante isso. É, porque a gente entende que a gente tem uma frase, que a minha mãe que trouxe, aliás, para você saber um pouquinho da história da Unacan. A Unacan foi fundada em 2001, com o objetivo de capacitar voluntários para cuidar de mulheres. Mas o doutor Pinotti, na época, a minha mãe, ela era voluntária no HC, Hermantina Ramos. Ela era voluntária no HC, lá de São Paulo. Ela assistia muitos estudos de caso e ela percebia que as pessoas não sabiam se comunicar com as pacientes. As voluntárias do hospital não sabiam se comunicar com os pacientes. E muitas vezes elas falavam coisas que não eram verdadeiras, eram erróneas e não sabiam como falar. Que não eram apropriadas. Não eram apropriadas. E mesmo não sabiam nem como falar. Então, o que aconteceu? A gente aprendeu que a paciente também, quando ela recebe a notícia, ela vai para o fundo do poço. Ela, naquele momento, ela não sabe, ela não escuta mais nada. Tudo acabou. Ela acha que acabou, mas não acabou. Ainda tem muita coisa pela frente para viver, né? Exatamente. Então, assim, ela não escuta. Então, qual foi o objetivo? Eu vou cuidar de pacientes? Eu vou cuidar... Como eu vou cuidar desse paciente com informação de qualidade? Como eu vou trazer a informação do médico para essa paciente de uma forma leve? E dizer que eu estou entendendo o que ela está falando. E dizer que eu estou aqui do seu lado. Entender a linguagem dela, né? E dizer que o médico disse que ela vai passar pelo tratamento e vai dar tudo certo. Ele não falou que ela vai morrer. Porque ela acha, na cabeça dela, que entrou em algum momento isso. E não. Então, a gente diz que... A minha mãe tem uma frase que é Quem procura, acha. E quem acha, cura. No câncer de mama, nós temos 95% de chance de cura num diagnóstico precoce. Então, quando eu falo que a informação salva vidas, é porque realmente, se você se conhece, se você está informada que você pode salvar a sua vida no seu autoconhecimento, você sabe que é só um processo que você vai passar. Pode ser um processo. Dolorido. É, dolorido. Não é um processo, não é uma coisa fácil. Mas tem solução. Mas tem solução. Então, nós temos que chegar antes. Antes e perceber que o corpo precisa ser cuidado. Então, quando eu trouxe a saúde integrativa, minha mãe é que... Minha mãe trouxe a saúde mamária. Era um curso de quatro meses, inicialmente. Todo primeiro semestre. Todas as segundas-feiras, na Assembleia Legislativa de São Paulo. Amanhã e à tarde, eram quase 92 horas de curso. Nossa. Com profissionais a cada uma hora, profissionais diferentes. E aí, a gente teve que se adaptar com a pandemia. E hoje, se adaptar com o mundo virtual, porque ninguém consegue ficar o dia inteiro. Então, a gente diminuiu o curso, remodelou ele, para que todo mundo tivesse um atrativo para estar presente. Então, a gente entende que é importante você se conhecer. É importante você ter a informação para salvar a sua vida e do outro. E se conhecer. Se conhecer. Conhecer o seu corpo. Não é? Isso que é muito importante. Você vai se banhar, tomar o seu banho, né? Ficar na frente do espelho, se olhando, se admirando, né? Magrinha, gordinha. Não importa. Não importa. Mas você se conhecer, se admirar, se amar. Amar tudo aquilo que você está vendo. E isso é muito importante. Na época da pandemia, que isso aí virou tudo de cabeça para baixo. Virou. Todo mundo ficou de cabeça para baixo. Eu fico pensando, como que as mulheres que estavam em tratamento, ficaram sem poder frequentar para uma quimioterapia? Os grupos. Quimioterapia, radioterapia. Como que ficou tudo isso? Você que estava mais perto disso tudo. Olha, para nós foi também um desafio. Foi? Levar o curso para o digital foi um desafio. Porque eu, num primeiro momento, eu achei, não, vamos esperar. A gente não sabia que ia durar tanto, né? A gente, era uma surpresa para todos. Mas aí eu percebi que a importância da gente levar a informação e desviar o assunto, inclusive, da pandemia, né? Do Covid, era uma forma de olhar para elas diferentes. Vamos nos conectar. Então, se conectando toda semana, conversando, falando de várias atividades, fazendo a meditação. A gente conseguiu sair daquele pânico do que era. Se levaram conforto. Levaram conforto. Levaram conforto. E a gente começou a fazer curso de maquiagem online. Que bom. Uma coisa que foi muito bacana, que nós iniciamos ali um grupo de terapeutas reikianas que fazem o reiki à distância para quem é paciente quimioterápico. Então, o paciente está passando pelo quimio, ela pode se inscrever hoje na UNACAM e receber a distância o reiki. Porque nós temos 20 reikianas que estão emanando o reiki à distância. Uma outra coisa que nós começamos também foi a terapia familiar. A terapia familiar foi um dos nossos projetos que começou online na pandemia. Porque quando a pessoa recebia a notícia, como eu faço agora? Aí, acolhemos a família, acolhemos com as terapeutas familiares. Acho que nós somos, na verdade, somos a única ONG que tem uma terapia familiar. Que ela é a porta de entrada para uma paciente, a terapia familiar. A gente entende que se a família está envolvida, o tratamento tem um outro foco. Vai ter mais tranquilidade e objetivo para o tratamento. Eu vou te deixar à vontade, para você deixar aquele recado legal. Gostei muito de bater um papo contigo. E bom saber, eu fico muito feliz em saber que tem pessoas como você, né? Levando a palavra de apoio, de carinho, de consolo para tantas pessoas, para tantas mulheres. E ao mesmo tempo, pega a família toda. Não é? Não é uma só. Olha, Tamiris, eu sou arquiteta. Eu trabalho com comunicação visual. Nossa! Mas o bichinho foi picado para a gente, do voluntariado, para a gente continuar esse trabalho. Porque a minha mãe faleceu faz seis anos. E aí eu reuni todo o grupo que cuidou disso para continuar esse projeto. E eles vêm com muito amor, cuidando da Unacan, junto comigo. Todos esses profissionais que estão ao meu lado. Estou muito feliz. E um grupo maravilhoso e muito abençoado, com certeza. É, o que eu posso deixar de mensagem, que é importante, é para você se amar, né? Se ame, se olha, se cuida. Do jeitinho que você é. Que você é. E a frase da gente, né? Que quem procura, acha. Quem acha, cura. Cura. Então, procure se conhecer cada vez mais. Seja uma inspiração, uma transformação para alguém. E realize tudo o que você puder na sua vida. Seja feliz. Que acho que isso é o que importa para a nossa vida. Amém. Com certeza. Obrigada. Que Deus abençoe. Eu vou para o Apoio Cultural e volto já, já. Oi, gente. Eu sou Ana Castela. E eu vim contar que está chegando a promoção Poupança Premiada Sicredi 2024. Minha filha não esquece de guardar dinheiro. Abre forvança no Sicredi que é premiado. Tem sorteio semanais durante o ano inteiro. E no final do ano sempre é uma boada. Minha filha não esquece de guardar dinheiro. Para participar é simples. Depositou? Ganhou o cupom da sorte para concorrer. Faça como eu. Bora poupar. E o programa da Tamir chegou a final mais de uma vez. Obrigada pelo carinho e atenção de vocês. Sempre no oferecimento de Cooperativa Sicredi. Quem coopera cresce. E a nossa cooperativa é a Vardo Piquiri ABCD Paraná, São Paulo. Beijos, abraços. Que Deus abençoe a todos. Eu volto a qualquer momento com mais uma edição do programa da Tamir, só para você.